Armando Massing vive no povoado de Curumana, em Moamba, província de Maputo. Ele faz da atividade pescaira sua fonte de renda. Depois das cheias que assolaram o país no ano 2000, começaram a registrar-se escassez de peixe em Curumana, tal como revela Armando. Anos 96, 95, tinha quantidade de peixe mesmo. Vendíamos peixe fresco e peixe seco. Vinha uma chubumbinha chamada Olveira, que vinha aqui, comprava, uma guéva vinha comprar até não conseguir. Agora, do momento, não sei qual é o problema, porque desde 2000 para cá, mais ou menos 2005 também saiu o peixe. Mas nessas dificuldades, o peixe terminou bem, bem em 2010, quando não falho de memória. Agora, não sei se são mudanças climáticas, porque houve um tempo que essa água também tinha sujidão. Mas agora a água está a se melhorar. Agora, o peixe em si é difícil a captura de peixe. Com o produto da pesca, Armando Massing sustenta a escola dos seus filhos, além de investir noutros negócios. Comprei alguns cabritos à volta desse meu trabalho. Quantos mais ou menos cabritos? Do momento tenho 23 cabritos. E para o ano vou construir através da pesca. Uma casa tipo? Uma casa tipo 3. Vou conseguir fazer, porque estou a guardar os poucos poucos dinheiros. Então, o próximo ano é que vou começar a construir. Aqui mesmo onde nós estamos. Bem-vindo com a água. Eu tinha dificuldade, mas agora que vi que já temos água perto, tenho vontade de construir a minha casa própria. Tal como Armando Massing, outros pescadores de cor humana também se ressentem da escassez de peixe. Pouco tempo, cova cheia, aquelas cheias, e depois havia muito peixe nos tempos. Mas baixou a água, aquela seca, então ficou sem peixe. É só ver até agora, ainda não choveu, tal como os níveis necessários. Mas também a falta de peixe, quando formos assondar, nível quase, posso dizer, na província toda, posso dizer que a nível do país. Porque também temos tido relatos em outros cantos também, a falta de peixe. E posso dizer que até na zona de Gaza, alguns já deviam pedir fazer licenciamento aqui, por causa da falta de peixe. Não dissemos que é a mesma coisa, não há peixe. Mas posso dizer que até um dia, numa entrevista, um brasileiro que estava lá, o presidente, é um pescador que disse que, olha, eu estou há 40 anos como pescador, mas nunca viu uma coisa idêntica. Quer dizer, fomos ver que isso afeta toda a gente. As causas, é que aí falta definir quais são as causas da falta de peixe. Temos o período de veda de três meses. Então, era suficiente aquele tempo para o peixe voltar a ter, por exemplo, aqui poder ter duas chapas, aqui que são quatro, cinco redes, né? Não conseguia tirar esse peixe, era muito peixe. Mas agora mesmo, contanto, já não há peixe. Quanto mais a água baixa, o peixe aglomera-se no mesmo sítio. Então, ele é vítima de qualquer espécie que alimenta-se desse peixe. São cigonhas e outros peixes, como peixe-tigre e peixe-bárbaro e outros animais que entram e apanham peixe. Então, a sua reprodução torna-se eficaz. O que os pescadores não sabem são os motivos da falta de peixe naquela região do país. Sobre o que acontece na barragem, não podemos explicar nada. Num princípio, havia muito peixe. Atualmente, só conseguem até uma caixa em dias bons. Não sabemos a que se deve. Têm cumprido os três meses de feixe, mas não resultam. Neste momento, a barragem tem muita água, mas não há peixe. Não sabemos a que se deve. Já foram feitas as sermônias tradicionais, mas sem resultados. Outra situação que inquieta estes pescadores é a falta de uma agência bancária num posto administrativo de Sábia. Sabemos que você vai no Rio e consegue cinco quilos. Nesses cinco quilos, se houvesse um banco que você anda a pé para ir depostar, podia conseguir guardar uns cem meticais, uns duzentos meticais. Mas agora está difícil. O deficiente estado das vias de acesso também preocupa os pescadores de Corumana. De Sábia para Moamba é um quebra-cabeça. Quem vai lá é porque tem um interesse mesmo, é olhar só por ir. Principalmente nas viaturas, todos os dias, acessórios. Não é por causa que os chapos até arriscam a aplicar valores quase inocentáveis, porque eles querem compensar os estragos. E o time responsável de pesca no posto administrativo de Sábia explica as possíveis razões da escassez de peixe na barragem de Corumana. A pesca em Corumana é feita na albufeira, na barragem. E a água que lá existe vem dos outros rios a partir da parte sul-africana. Então, neste momento, há redução da capacidade de retenção de água na albufeira. Então, isso nós achamos que é um dos principais problemas que nós temos, porque isso tem a ver com o número dos pescadores que nós temos na albufeira. Então, desta maneira, faz com que, com o recuo da capacidade de água que concentra-se no mesmo sítio, os pescadores todos pescam na mesma zona. Então, a tendência do recurso é de escassear. Mas, a partir dos estudos que o nosso setor vem fazendo, temos a certeza que lá tem espécies e reproduzem. Quanto mais faz-se a atividade no mesmo sítio, onde a capacidade de água é reduzida, então, há maior esforço de pesca. Porque todos os pescadores fazem lá a pesca, isto porque os nossos pescadores usam a mesma arte de pesca, que é a rede de malhar, então, colocam no fundo. Então, quando colocam essa rede de malhar no fundo, se são 30, 40, 60 pescadores no mesmo sítio, a tendência do pescado é de recuar o nível das capturas, a escassez, porque todos fazem atividades no mesmo sítio. Para contornar a situação, Ivetime propõe algumas medidas. Temos feito muitos trabalhos, trabalhos esses que vão colomentar com a piscicultura. Então, já estamos há bom tempo, porque estamos difundindo a atividade de piscicultura e já temos alguns pescadores nossos que fazem essa atividade. Acreditamos nós que, com o andar do tempo, mais pescadores que ainda estão lá dentro da barragem também poderão fazer a piscicultura. Isso faria com que o número dos pescadores na albufeira pudesse reduzir. Em Cormana, existe um conselho comunitário de pesca que funciona desde 2007 e conta com 242 pescadores.